Eu tô com fome e quero merenda Pão com mortadela Pão com mortadela Eu tô com fome e quero merenda Pão com mortadela Pão com mortadela Hoje é um dia muito triste aqui A gente organizou esse caminhão Fez toda essa manifestação E acabou não vindo ninguém E hoje nós tivemos as manifestações Fora Bolsonaro em todo o Brasil Em Catais nós tivemos mais de 100 pessoas reunidas Como por exemplo no Rio de Janeiro E em São Paulo acreditamos que mais de 200 pessoas Se reuniram pra gritar fora Bolsonaro E o que a gente aprendeu nas manifestações de hoje Que o presidente mais uma vez sai fortalecido Porque a maioria está com ele E se a maioria está com ele A maioria está com o Brasil Nós somos contra o comunismo Temos que ser respeitados Porque o nome disso é democracia Respeitar a vontade da maioria Quem gostou? Dá um joinha Boa semana, patriotas Beijo grande Sucesso Todos os lados hoje Cumpriram com o ciclo E foram representados Terceira via não existe Não acreditem nessa, tá? Des た O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O Amém, amém, amém. Amém.